A família de Irlani Souza Mello se desesperou ao chegar no local do crime e ver a menina morta. Os corpos do casal ficaram estendidos no meio da rua. Gutiely Leite Pereira, de 22 anos, e Irlani Souza Mello, de 16, foram assassinados com vários tiros. O crime aconteceu na rua Professor José Avelino, na Vila Martins, região leste de Goiânia, ao lado do Jardim Novo Mundo. A suspeita é que Gutiely teria ido ao local entregar drogas. Segundo a irmã do rapaz, ele era envolvido com o tráfico na região. Gutiely saiu do presídio há duas semanas. A família suspeita que ele teria dívidas com traficantes. Segundo a família da menina, Irlani era da igreja e teria deixado de frequentar os cultos por influência de Gutiely. Os dois estavam juntos há cerca de dois anos e ela saiu da casa da mãe há uma semana para morar com o namorado. Ao todo foram mais de 25 tiros disparados. Os vizinhos não querem gravar entrevista, mas contaram que depois de matar o casal, os dois homens subiram a pé aqui por essa rua e lá na esquina tinha um carro esperando os dois. A polícia agora tenta descobrir qual teria sido o motivo do crime. A família de Irlani preferiu não gravar entrevista, mas a mãe disse que já havia avisado a filha várias vezes sobre o caminho torto que Gutiely costumava andar. Ele tirou a minha filha de casa para isso. Ele acabou com a vida da minha filha. Ah, meu Deus! O que é, Senhor? A minha filha está novinha.